Então, pra usar o Coveive como interface de áudio, você vai seguir esses passos aqui. Primeiro você vai conectar ele com o cabo USB, pode ser o que vem com ele ou qualquer outro do celular, tá? Depois de conectar ele e ligar, você vai perceber que vai aparecer aqui nos seus dispositivos de som algo do tipo assim, como o áudio USB. Aí você vai precisar de um software de gravação, né? No caso aqui eu uso o Reaper, você pode baixar esse daí ou usar qualquer outro. Outra coisa que vai precisar baixar e instalar é o ASIO4AL. Ele é um driver que gerencia os dispositivos de som, tá? Então, você vai precisar dele. Depois de tudo instalado, você vai abrir o Reaper, vai lá em Options, Preferences. Aqui no driver você vai selecionar o ASIO, que é ele que vai gerenciar pra gente os dispositivos de som. Aí você vai em ASIO Configuration e vai abrir essa telinha aí. Esse é o ASIO e aqui a gente precisa habilitar o driver da interface, né? No caso, o Coveive. Então, olha ali se ele tá habilitado. Aquele mesmo que apareceu lá no começo. Aí é só fechar essa telinha aí. Aí agora você vai selecionar quais são os inputs, né? Nesse caso a gente vai pôr o USB Áudio, que é o Coveive. No caso, no meu olho aparece mais porque eu tenho outros. E no Output você vai selecionar qual é o áudio padrão do seu computador. Vai aparecer aí, provavelmente, sua placa de som do computador. Aí aqui na lateral esquerda, só dá dois cliques, ele vai habilitar essa trilha. Você vai clicar ali no botãozinho pra habilitar o input. Aí verifica aqui, se no input aqui, ó, no input mono, se tá com o driver do Coveive. E aí já tá pronto pra começar a gravar. Aí dessa forma o som do Coveive já vai tá saindo lá no Reaper. Lá você pode importar qualquer plugin de pedal, de amplificador e várias outras coisas aí, tá? Então é assim, é bem simples, tá? E não esqueça de curtir e me seguir aqui pra mais dicas como essa. Valeu!